Salve galera, beleza? Muito bom dia pra vocês, estamos iniciando mais um Bom Dia Postador e no Bom Dia Postador de hoje meu olho melhorou um pouquinho, ó, não tá aquela coisa, não tá um abraçinho, fica assim, mas já é um olho melhor, já é um olho mais saudável, já é um olho mais bonito, já é um olho de sexta-feira, né, dia 9 de abril, às 9 horas da manhã, estou atrasado, né, tô com vários compromissos nessa manhã, acabei me enrolando no Bom Dia Postador, vou terminar de gravar, já vou pra outro compromisso, inclusive vou abrir a porta pro meu gato agora, segura aí que ele quer sair, já é outro compromisso, aí, vai, se consagra, vai filho, e é isso, voltei aqui no vídeo, então assim, tô enroladaço, um monte de coisa, vocês me desculpem, mas olha eu aqui de novo, vou gravar, velho, vou cumprir os meus compromissos, então bom estar com vocês, bom, o Bom Dia Postador de hoje, ele vai ser mais curto, por conta dessa loucura que eu tô vivendo aqui nessa manhã, mas ele vai ser muito legal, por quê? Eu vou fazer rodada, análise da Premier League aqui, tem o jogo de hoje e tem o jogo do final de semana, então vai ser aqui que você vai conferir comigo a rodadinha da Premier League, beleza? Vai ser mais curto, mas vai ser muito bacana, prometo pra vocês. Brêmios, brinde de hoje, um boné, igual esse aqui, ó, da Sportsbet.io, mas uma camisa do Watford, ah, que camisa linda, maravilhosa, Danilo, o que é isso? O que eu tenho que fazer pra ganhar, Danilão? Um depósito, você tem que abrir a tua conta hoje na Sportsbet.io, somente contas novas, galera, beleza? As instruções vão estar aqui na descrição desse vídeo, vai lá, abre tua conta, faça um depósito, não importa o valor. Vou falar de novo, muita gente acha, ah, é difícil ganhar, cara, são poucas pessoas que concorrem, uma média de 8, 10, 12 pessoas por vídeo, então a sua chance é grande. Um boné da Sportsbet.io e uma camisa linda, maravilhosa, olha só, vale muito a pena, hein? Vamos lá, direto pro vídeo agora? Siga as instruções lá pra fazer o seu depósito, belezura? Bom, nós temos aí, velho, uma rodada bastante interessante da Premier League, tá? Vamos começar aqui pelo jogo. Hoje tem Furran e Wolves, tá? O handicap tá menos 0,25 pro Furran. Aqui eu não vejo valor nenhum, beleza? Duas equipes mal posicionadas na tabela, um jogo muito cascadura, um jogo que deve ser muito feio, inclusive, eu não acho que vale você se matar pra fazer nada aqui. Pula que é melhor que você faz, beleza? Tem Manchester City e Leeds. O Manchester City pode poupar alguns jogadores, embora não esteja confirmado, mas o handicap não é ruim não, hein? Olha lá, se a gente tiver aqui um menos 1,25 no live pode ser uma boa aposta. Então, menos 1,5 eu não faria nesse momento, mas o menos 1,25 eu acho uma baita de uma bet. O Manchester City, cara, ele tá chegando naquele momento da temporada que tá jogando o fino do fino. Então, embora já tenha levado praticamente a Premier League aí de letra, vai jogar de sério até o final e eu acho que tem tudo pra ganhar bem do Leeds. Mas eu não faria esse menos 1,5 no live, não. Deixaria pra fazer menos 1,25, beleza? Livre pro Aston Villa. Olha, lá, hein? Menos 1 pro Liverpool. O Liverpool voltou a ter handicaps mais fortes ao teu lado. Que coisa ali. O Liverpool que tava aí capengando, né? Deve jogar com o Diego Jota, Firmino e Shaquiri, né? Pelo que consta aqui, não joga nenhum mané, nenhum Salah por opção. Será? Não sei. Linha está bem ajustada, tá? O Aston Villa não é nenhum bobo no futebol, mas também não é nenhum bicho papão. Menos 1 é a linha certa pra esse jogo. Então você vê que a Premier League nessa rodada não tá tão saborosa assim não. Jogos mais difíceis, hein? Cuidado aí pra você não cair nenhuma trap. Temos aí então o Crystal Palace enfrentando o Chelsea. O Chelsea que ganhou do Porto na Champions League, vem bastante moralizado, de boas exibições, embora não tivesse merecido a vitória, na minha opinião, não. Tem tudo pra ganhar do Crystal Palace, tá? É duelo do quinto contra o décimo segundo, mas o Chelsea aí tem um futebol muito mais envolvente, joga muito mais pra frente do que o Crystal Palace. O Chelsea que foi prejudicado pela arbitragem, na minha opinião, na última partida, por isso não nos deu win. O que eu espero aqui é no mínimo uma vitória do Chelsea. Então esse menos 1 pra mim tem um pouquinho de valor. Eu imaginava que a linha principal seria menos 1,25 pro Chelsea. Se você quiser levar pro live, dá. Também não tem desespero pra fazer essa bet, mas eu acho que o menos 1,25 pode ser, o menos 1 pode ser caído rapidamente pra menos 0,75. Então dá pra esperar também, tá? Burley e Newcastle. Jogo dificílimo, não me envolvo nessa partida. Menos 0,25 pra mais 0,25 não tem nada a se fazer. Pô Danilo, mas tá muito em cima do muro hoje. Cara, é assim mesmo. Tem rodadas que você vai ter aí muito mais facilidade de encontrar valor e rodadas que não. Então calma, vai nos sapatations, beleza? West Ham e Leicester. Aqui sim, aqui eu já vejo um mercado mais interessante pro time do Leicester. Aqui você, esse DNB me chama atenção do Leicester, tá? DNB pagando agora 1,82 pro Leicester, eu já acho uma boa bet. Pra mim o Leicester tem mais time que o West Ham, tem menos desfalques, deve jogar mais envolvente aí, deve buscar mais os pontos. E eu gosto desse DNB aqui, beleza? Tottenham e United. Tudo que eu gosto e vejo nesse jogo são gols. Então deixa eu colocar aqui, mercado de ambas marcam, me chama a atenção nessa partida aqui, tá? Mercado de ambas marcam nesse jogo pagando 1,71, melhor odd. 1,74, melhor odd. E eu acho que tem tudo pra bater, tá? Mesmo tempo que o Tottenham deve fazer gol, deve sofrer também assim como United. Então acho que é uma boa bet aqui. Sheffield e Arsenal. A gente tem aqui um Arsenal novamente sendo muito, muito bem precificado, né? O menos um pro Arsenal é de novo uma linha justa. O Sheffield é a pior equipe do campeonato, mas quem diz que o Arsenal tem feito bons jogos? O que eu farei é muito provavelmente esperar esse menos 0,75 aqui, que ele já aparece, ó. Aqui, ó. Já tem nesse momento 1,79 pela Penta 8,8, que é uma book exclusiva da Panther Place. Eu vejo esse 1,79 subir pra 1,90 muito rápido no live e aí eu devo tentar aproveitar, beleza? West Brunch e Southampton, nada a se fazer também. Jogo de fundo de tabela, jogo duro, ao meu ver, jogo que não tem a menor necessidade de você entrar, tá? Fica de fora que é o melhor que você faz, na minha opinião aqui. Assim como Brighton e Everton, mais uma linha de menos 0,25. Olha só, essa rodada. 1, 2, 3, 4, 5. Metade dos jogos da Premier League, né? Aqui eu peguei do Fulham junto, mas praticamente metade dos jogos sendo envolvidos em linhas de menos 0,25 mais 0,25. Então, não há muito valor aqui pra mim nessa rodada da Premier League. Fique de fora de todas as partidas, praticamente. Tirando esse DNB pro Leicester aqui, que eu achei interessante, tá? Então, resumindo, cara. O Bom Dia Apostador hoje tá mais rápido, mas ele tá muito, muito responsável. responsabilidade nas suas apostas. Tá duro encontrar valor? Se tiver duro, você guarda o teu rico dinheirinho. Menos é mais nas apostas esportivas, beleza, galera? Não esqueçam disso. Deixar de fazer uma aposta furada e especulativa é também trazer o green pro teu lado. Você deixa de perder dinheiro, você ganha. Simplesmente assim. Tudo bem? É isso. Um monte de apostador mais rápido da semana, mas com muito carinho pra ti. Eu vou cuidar dos meus compromissos, cuidar do meu olho, inclusive esse aqui. E espero poder ajudar vocês aí mais vezes no final de semana com vídeo novo. E ó, vou deixar um recado, hein, velho? Concorra a camisa da Sportbet Show, que é o boné. A camisa do Adford é muito bonita. É só fazer um depósito. Cria tua conta e faz um depósito. Bem, grande abraço, gente. Se vê no próximo vídeo. Valeu! Um ótimo final de semana pra vocês.